Fala galera, beleza? Vai começar mais um Clube Cinema Bahia Indica. Hoje nós vamos falar de Elysium, Downbrau, Alamu e sobre o festival de anime que aconteceu dia 22 desse mês. Meu nome é Wilton Novaes. Eu sou Daniel de Oliveira e nossa convidada... Marília Glamond. E vamos nessa! Fala galera, beleza? Pra começo de bloco nós vamos falar de um filme que teve lançamento dia 20 de setembro, que é o Elysium, nosso diretor de Uplo Kempner, diretor de Distrito 9, que é um ótimo filme de ficção. O Clube recomenda. O filme na verdade tem a mesma estrutura no Distrito 9, exclusão da classe social, divisão, do lado pobre. E tudo isso é criado na promessa que vai se desenvolvendo através de uma trama que o mundo é dividido pelos ricos e pelos pobres. E todo desenrolado da trama acontece. Fotografia excelente, cenário excelente, a partir de efeito gráfico eu não tenho o que falar. Foi bem criada, bem produzida. Até porque o curso dele foi bem maior, né? Do Distrito 9 também, né? Tem esse ponto. Só que a parte do Matt Damon provado ser ator principal, deixou um pouco a desejar, que não é realmente um cargo dentro do filme. Que foi bem planejado, podemos dizer assim, porque ele não passa nenhuma emoção, ele não passa nenhum sentimento na produção. Wagner Moura rouba o filme. Junto com a Alice Braga também, você se observou muito bem. É, ela saiu. Mas acho que o time dela de Estados Unidos já tem, já está bem acostumada, eu acho. Ela já está no clima. Ela já está bem acostumada, já. Tem uma parte que é legal do filme, que fala da parte da burguesa, onde a máquina tem total controle sobre os seres humanos. E acaba explorando isso na parte da violência. E tudo é controlado por uma pessoa que está acima deles, que não é um deus, na verdade, é um fundo crítico do que eles fazem. Que nós somos controlados, na verdade, por um homem, que nem a nossa pessoa. Isso é legal. Isso é o filme que está acontecendo. É, na verdade, é todo um sistema que quem faz é a própria Júlio Foster, na verdade. Tem a cabeça de tudo. E depois tem um reviravolta que nós não vamos soltar nada aqui, senão cai da graça. Diferente de Estrito 9, na verdade, de Estrito 9, tem várias reviravoltas durante o filme. Várias coisas que te surpreendem. O que não acontece em Elísio, apesar de ser o mesmo diretor. Os Áries do Trássico, os Áries da Luz, né? É, os Áries do Maranhão, como por favor. Apesar que o nosso primeiro filme, de Neil, teve produção de inteligência mais diferente desse. Como ele sempre fala que eu falo de um dele, né? Ele sempre fala que eu falo de um dele. Ele sempre fala de produção, de várias entrevistas, eu falo de um dele. É um filme que, na verdade, já vem meio que pronto a estrutura dele, do início ao fim, já vem montado. O filme já começa, começa a se desenvolver e você já tem mais ou menos uma ideia de como vai terminar. O filme é bom, tem suas falhas, mas que não justifica, não é um filme ruim. É um bom filme. É, era um dos blockbuster mais esperados do ano, né? E eu, pessoal, nunca esperava mais, mas é bom. Apesar das pequenas falhas que tem no roteiro, na produção, o Clube Cinema indica assistir. E Kruger, que não é bom. Com certeza. Um abraço, galera. Valeu. Vamos, galera, para mais um bloco. Agora, vamos falar sobre, temos uma convidada especial para falar sobre Dan Brown. Dan Brown, mais velho de três filhos. Estudou História da Arte na Servilha, Universidade de Servilha, Espanha. Onde conheceu e se aprofundou seriamente nos trabalhos de Da Vinci. Que foi o que mais influenciou em um dos livros de mais sucesso dele, que seria o Código Da Vinci. Ao todo, já lançou seis livros, e atualmente é considerado um dos cem homens mais influentes, um das cem pessoas mais influentes do mundo, tendo seus livros publicados em aproximadamente 50 idiomas. Em 98, foi quando seu sucesso começou, com Fortaleza Digital, que tem um tema principal, a Águia de Segurança Nacional Americana. Logo depois, em 2000, dois anos depois, ele estourou o Conde dos Demônios, que foi adaptado para o cinema em 2009. E esse livro descreve a primeira aventura de Robert, Robert Lenton. Para quem já leu e acompanha, a história-chave desse livro, ela gira em torno de um conflito entre a ciência, o grupo dos Luminati, e a igreja, a igreja católica. E foi um livro, assim, muito bom, ele prende. Um ano depois, ele já lança o Ponto de Impacto, que tem como tema a NASA. E a descoberta de um meteorito enterrado em uma das geleiras árticas, que contém provas, né? Técnicamente, esse meteorito contém provas de vidas extraterrestres. E aí, ele está sempre inovando. Aí, quando veio em 2003, ele já lançou, já veio com o Código da Vinci, que foi adaptado para o cinema em 2006, ou seja, antes de Anjos e Demônios. A obra, que é uma das obras mais conhecidas de Dan Brown, ela questiona, na realidade, a divindade de Jesus Cristo. O livro, ele se passa na França, e o tema principal envolve grandes organizações católicas, como Opus Dei, o Priorado de Sião, o qual acredita que Jesus Cristo e Maria Madalena tiveram filhos, dando início a uma descendência de Sangue Real, ou, como era conhecido, Santo Graal, Sangreale. E... Nova Acosta. Exatamente. Na sequência, né? Em três anos depois, aproximadamente, ele já vem com o símbolo perdido, que é, para mim, as obras que mais prendem o leitor. Ele tem um foco na maçonaria dos Estados Unidos, e nos vários símbolos ocultos. Isso a gente pode ver em todas as capas do livro dele, em detalhezinhos, em tudo que envolve a área americana, tem sempre um símbolo maçom. Então, isso, ele é bem retratado no livro. E, no primeiro dia de venda, essa obra fez tanto sucesso, que ela alcançou um milhão de pobres nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Então, assim, foi, particularmente, para mim, foi uma das obras que eu mais gostei. Li o livro inteiro praticamente dois dias, então foi magnífico. E, para finalizar, a gente tem o sexto livro, foi o lançamento dele agora, em 2013, que é O Inferno, protagonizado mais uma vez por Robert. O livro, ele é ambientado na Itália. É uma obra maravilhosa, que consegue prender também o autor de uma forma bem clássica. É um livro que inicia-se com um sonho estranho que ele tem, mas que é super bem descrito no livro, e rico em detalhes hipnotizantes. Eu não vou contar o que o livro conta, não vou falar. Fala, porque vai rolar muito spoiler e tal, mas, assim, é uma indicação que eu dou. São seis livros muito bacanas. Quem pegar o primeiro, vai querer pegar o segundo, o terceiro, o quarto, e por aí vai. Basicamente, assim, é um resumo das obras dele, mas para a gente conhecer, eu não vou dar spoiler de obra nenhuma, porque não vale a pena. Acho que o legal é ler mesmo. e é isso aí. É, é. Muito bom. Os livros, eu só dei só de Demônios e Coi Da Vinci, cheguei ali um pouquinho, eu fui um pouco perdido, mas não sei por que eu não terminei. Mas... Agora tá melhor. É aí, galera, é indicação do clube, Febra Marília aqui. Então, vamos lá. Fala, galera, beleza? Vamos falar agora de um grande escritor, de um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos, que é Alan Moore. Quem não conhece Alan Moore? Alan Moore, não tem uma adolescência muito boa, contou um pouco da história do meu filho, foi expulso de colégio. E depois de um tempo, em 79, conseguiu seu primeiro emprego, não tão grande, mas ele produziu, escreveu, da grande série, que hoje em dia o D.A.M. Moore, que tem fã no mundo todo, que muita gente não sabe que é Alan Moore, inclusive, que ele foi o primeiro escritor. Mas o seu primeiro trabalho oficial mesmo, na grande empresa, chamada Wall-Ens, uma empresa inglesa, foi o aclamado V de Vingança, grande filme, que é respeitado por muitos, e criticado por outros. É criticado um pouco, né? Criou agora até tanto a própria revolução que está ocorrendo no país, criou a máscara, que está sendo o ponto de vista. Muita gente está querendo ver agora, por causa de V de Vingança, muita gente procurou ver. Muita gente não conhecia o filme, conhecia depois dessa... Dessa revolução que teve aí no Brasil, essas paralisações todas. Por causa, justamente, a V de Vingança voltou ao ponto. Além disso, na mesma empresa, Wall-Ens criou o Marvel Man, que foi um super-herói que nunca teve muito espaço dentro da Marvel, nunca teve uma grande quantidade de vendas desses quadrinhos. Ele deu sobrevida a ele, mas realmente foi um personagem flambista, mas não se... Não é um quadrinho que... que se segura, né? É, se descarta. Segundo trabalho dele, em escrita, foi o Tom. É o Dave, né? É, exatamente, considera-se como o ponto de terror, que começou com o Monstro. O Monstro do Pântano, que aí popularizou bastante o personagem que ele criou, o João Constantini, que aí, depois, ele veio com a Hellblazer. Que foi um ponto que vingou realmente. É, né? A Hellblazer. Então, a curiosidade do Hellblazer é que não era pra se chamar... Era pra se chamar Hellblazer. Aí, ele... Como existia a série de filmes de terror, né? Que associa a esse nome, aí ele colocou Hellblazer. Ficou assim o nome. Outra grande obra dele é o Walkman, que teve uma adaptação para os cinemas, e não foi 2006. Acho que 2006. Do... Ele veio com o Zack Snyder, né? Que é chamado de Visionário, né? O Visionário Zack Snyder. Muita gente gosta do filme, só que quem é fiel realmente aos quadrinhos, não gosta. Acha que é um lixo. Pode ser um meio radical de falar. Que é um... Quem lê as escrituras do Walkman sabe que ele tem uma trama excelente e roga uma subtrama por cima da trama principal. Muita gente que gosta dos filmes critica os quadrinhos, que eu acho isso que é uma burrice, na verdade, que os quadrinhos é muito bons. Inclusive, é considerado pelos melhores quadrinhos do mundo, né? É considerado a Bíblia dos quadrinhos. Muita gente considera a Bíblia. Ótimo. Não tem... Exatamente. As perguntas que ele cria, quem... Se quem ouviu 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 antes, ele faz essa pergunta o tempo todo. É um... É um quadrinho fascinante. Agora, o filme eu gosto, tem um ponto do filme que eu gosto, que é o final. O final completa. A estrutura que o quadrinho criou todo o tempo. Eu acho... Uma coisa também que ele gosta de criar, ele pode criar contos com diversos personagens principais envolvidos. É o caso de A Lívia Extraordinária. É, que ele pega vários personagens da literatura mundial e... E engloba, exatamente. E engloba. Engloba, né? E o quadrinho é perfeito. O filme é perfeito. Alan Moore também, ele pegou a imagem de um super-herói que é um dos, deve ser um dos super-heróis mais conhecidos do mundo, que é o Batman. Ele pegou aquela imagem um pouco, que podemos ter, assim, adolescente, que tinha o Batman para o mercado, que transformou uma imagem sombria. Inclusive, o próprio Cavaleiro das Trevas, né? Subou altas ideias. Isso, espinhou no momento do Piedra Mortal, que não está falando. Ótimo quadrinho de Batman, que é o Piedra Mortal. que é, como é dito na DC, como a biografia não autorizada do Coringa. Que é muito bom. Quem gosta do Coringa, que acha que aquela imagem de Chile, de Cabo de Sé, foi boa, precisa ler Piada Mortal de Alan Moore. Realmente. Muito bom. É o algoritmo da pessoa que ele não gosta de todos os nomes. Acreditados, né? Os créditos dos filmes. Ele acha que as adaptações dele mostrem totalmente da ideia principal. e a modificada ele não gosta. Ele sempre faz do que retira. Focada de ver de vingança, ele não aprovou o nome dele eficácia. E o Oscar também. E o Oscar também. Todos deles são inscritos de Alan Moore. Que quando foi a adaptação do cinema, ele não gostaria que fosse. Ele acha que sempre faltou o número, mas ele modificou a ideia central dele. É, pra ele, o quadrinho fala por si só. Quem precisa dessa adaptação mais nada. Quem gostou, galera, de Alan Moore, qualquer coisa, acrescentar, comenta no vídeo, curte. Fala, galera. Pra finalizar o nosso último bloco, vamos falar da grande premiação do Emmy. Aconteceu dia 22 de setembro. O Emmy, nada mais, nada menos, é o Oscar da televisão. Ele premia, desde 1999, as séries, minisséries, telefilmes e reality shows, hoje, né, da televisão. Não como os candidatos, né, que todo. Vamos fazer um resumo das séries, das grandes premiações e do grande esperado da noite, né. Começar pela série de Drama Drinking Bad, que é transmitida pelo canal Every Day, pelo canal que emite The Walking Dead, The Walking Dead, que era a marca que é esperada. Finalmente ganhou. Finalmente. Concorreu no passado, não levou. Série finalizou no domingo e mais do que merecido ter ganhado o prêmio de melhor série dramática. A atriz também, né, pode juvante, a Andragan, derrou. A estátua, de melhor atriz para juvante, merecidíssimo. A atuação dela é deslumbrante. Tem também outra prêmica, outra grande, um grande servidor também do Emmy foi Binheide de Candelabra, que é uma série da HBO, já vem aí HBO no nome, é boa coisa, né? Então, que tem o Matt Damon e o Michael Brogan no elenco e é dirigido nada mais nada menos por Steven Soderbergh, que fala sobre a vida do famoso pianista alberense. Então, foi o grande, um dos grandes servidores da noite, Steven Soderbergh, que tem um currículo invejável mesmo, você que sabe, né? Com certeza, ele foi o próprio dirigido de make de Onze Homens no Segredo, que eu achei muito bom. É, mesmo. Ele também tem outros estudantes, tem terapia que se vive recentemente, tem o próprio Magic Mike, tem Traffic, que é um filme que é excelente. Traffic, eu gosto muito bem, bem filotórico. Eu gosto. Ótimas séries concorrendo também foi Romelente, teve várias indicações, mas... Ganhou a atriz, a Play Dying. O que eu achei que foi merecido, quem acompanha a Romelente desde a primeira temporada sabe, a atuação dela. A atuação dela é muito boa. E também ganhou o roteiro e saiu demais, né? Melhor, e ganhou realmente, ganhou o melhor roteiro, que realmente o roteiro de Romelente é sensacional. É, tem vários, vários tramas, inverte toda a situação, mas não perde o foco principal. A ótima cena, a minha melhoria também. Um abraço, todo mundo. Bom dia. Tivemos também grande série, grande série que... A série que ele guia no momento. Teve, teve muitas indicações, eu sou fanático, eu posso dizer isso. Teve muitas indicações, mas não levou o prêmio dessa vez, foi o Game of Thrones, essa temporada passada. As 16 indicações ele teve. Uma das maiores séries que ocorreu, as indicações, 16. Foi. só perdeu o primeiro horror story. As ilham que teve muitas indicações. Teve o Modern Film, que foi a melhor série pública, a melhor comédia da atualidade, que realmente é muito boa. Mas o Zona Bense está ganhando sempre, né? Eu pessoalmente nunca assisti. A concorrência, a concorrência esse ano foi grande. Foi grande. Grandes séries estão no mercado, o Nightmare, o palco Game of Thrones, que é considerada a série mais baixada de todos os tempos. O palco Breaking Bad, séries de comédia, Modern Film, o próprio Homeland, quem gosta de série de inspiração, ação. O mercado está recheado. Eu quero dizer assim. Está e sempre está ganhando coisa, gente. É mesmo sempre coisa nova. Sempre aparece algum... Sempre tem público. É. Sempre está ganhando alguma coisa aí boa. Fora que o gênero, hoje em dia, de mercado, tem para todos os gostos. Tem o próprio American Story. Na verdade, será como uma mini série, porque tem vários pontos. Isso. Vai ganhar agora em outubro, no Estados Unidos, vai pagar uma temporada já. Tem o The Walking Dead. Que volta para a quarta temporada. Exato. E série, cada dia que passa, sai uma estatística que daqui a algum tempo pode ser que tenha um espaço no cinema. Uma coisa que é meio ilusora e tal, mas que é verdade. Série de dez anos para que evoluí muito. Os custos também. Os produtores investiram mais. As produtoras como a MD, a HBO, os canais que passam, eles estão investindo pesado. A própria, o próprio agora também, o Hot Card, né, que também tem. Exatamente. É da Netflix. Aí, a galera da Netflix começando a ter ponto A em cima. O cara é isso aí. Foi bem específico também, teve forte indicação também na Hot Card. Então, série, ultimamente, está no topo alto. A série sempre teve seu lugar, mas não era tão destacado como era hoje. Hoje está, hoje está realmente incrível. Como é que a série estão tomando esse ponto? Esse aí, galera. Comenta aí embaixo, dá o like, que a galera... Que nós vamos comentar. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que é o like, eu acho que é o like. Eu acho que é o like, mas eu acho que é o like. Isso vai. Isso vai.